E aí, bando de louco, tô com uma ideia rápida com vocês aqui, um vídeo fora da moto Veio gravar na Motoka, mas esqueci o suporte J Vim aqui resgatar a caixinha nova da GoPro, que quebrou Olha o visual aí, que louco Ali em cima ele é a Porsche Olha a Motoka, novidades com relação a Motoka aí, hein Vocês estão vendo de diferente nela aí, fala pra mim Motoka tá, voltei a... caraca, tá caindo isso aqui? É assim mesmo, é assim mesmo Tá com a placa original, voltei, tirei o iluminador, coloquei a parte original ali E o escapamento já era, tá todo original a Motoka O que será que isso quer dizer? Tá tudo original e tudo suja, né? Meu Deus do céu, cara, a mota tá encardida Então o que isso significa? Significa que ela vai embora Essa que é a novidade Logo menos vai ter novidade aí E agora, hein? Vou ficar sem moto de novo? Não, não vou ficar sem moto O que vai acontecer é Tá vindo outra moto aí, hein Tá vindo outra Motoka aí Deixa eu meter o pé que vai chover Então essa que é a novidade que eu queria falar pra vocês Me despeço aí com esse visual E é isso E cara limpa aqui na missão Então vai vir uma Motoka nova Deixa aí nos comentários o palpite Qual será a próxima moto terrorista? Depois a gente vai trocar uma ideia falando do porquê Dos motivos e tudo mais Certo? Não tenho o que reclamar da moto Não tenho o que falar da moto É maravilhoso, cara 07 é vida Fechou? Deixa embora que pra onde que eu vou lá o tempo tá meio feio Não quero pegar chuva não Aqui chove num canto e do outro que fica suave Demorou? Então é isso aí Depois a gente troca ideia Vai pensando o que que vai vir por aí Dica Única dica que eu vou dar Não vai ser um cilindro E não vai ser dois cilindros Deixa eu ter palpite Qual vai ser? MT-07 mais nova do Brasil Vai embora Vamos despedir aqui com o ronco dela Original Ó Tá indo embora com 3.643 km 2016 é a mais nova do Brasil Não tem ronco, velho Caraca Ronco acabou Mesmo assim ela tem um ronco, né cara Muito doido essa moto É isso aí Pra gente volta Valeu Deixa aí nos comentários Qual vai ser a próxima? Tchau